Olá, neste vídeo demonstraremos como baixar ou cancelar uma ART de obra ou serviço. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Pesquisar. Você poderá realizar a pesquisa através do número da ART, utilizar os filtros disponíveis ou clicar diretamente no botão Pesquisar. Na tela contendo os detalhes da ART, clique no botão Baixar Cancelar a ART. Em Status, selecione se deseja baixar ou cancelar a ART. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório. Selecione o motivo desejado. Utilize o campo Descrição para informações extras que julgar pertinentes. Caso o motivo da baixa não seja por conclusão, é obrigatório anexar documento comprovando a fase em que a obra ou serviço se encontram. Feitos todos os passos, clique em Confirmar. Aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação da baixa ou cancelamento. Clique em Sim, Confirmar. Você será direcionado para a página de detalhamento da baixa cancelamento. Importante destacar que nem toda baixa cancelamento será efetuada de imediato. Dependendo do motivo, a solicitação demandará análise interna do CREA Minas.